A maior parte dos espectadores, quando está na sala de cinema, não se apercebe do trabalho que é exigido à banda sonora. Mas a verdade é que a banda sonora é uma coisa que tem que ser construída. É o trabalho da Elsa Ferreira, com quem trabalha há vários filmes. A primeira coisa é ver como é que está o direto, analisar o direto, fazer uma limpeza dos direitos, ou seja, ver onde é que o seu ator se enganou, se o ator não se enganou, ou se houve qualquer ruído estranho da equipa, uma coisa que caiu, ou qualquer coisa. Tirar, limpar todos esses elementos técnicos, digamos, dos direitos e ver o que é que é então para dobrar, o que é que tem que ser para dobrar por questões técnicas, ou alguma coisa que o ator esteve menos bem, então tenta-se corrigir posteriormente numa dobragem. Há que fazer uma segunda fase, que é ver o que é que é necessário a nível de ambientes, não é? O que ambientes é que foram gravados durante a rodagem, e esses normalmente ajudam bastante porque são os ambientes de lá, os próprios ambientes. Depois há que ver o que é que é necessário fazer mais, ir para o estúdio, ou ir para a rua, e tentar gravar os diferentes elementos que são necessários, e depois trazê-los para a sala de montagem e colocá-los. O segredo de um filme é manter uma certa credibilidade, um certo realismo, ou seja, não haver sons que sejam, a não ser que tenham um determinado efeito dramático, que sejam, digamos, chocantes em relação àquilo que nós estamos a ver, mas há determinados sonhos que nós, quando estamos a filmar, pensamos que vamos perceber se há um quarto que dá para a rua, um certo tipo de ambiente de rua, também depende da hora do dia, depende daquilo que nós queremos para a cena, se queremos mais serenidade, se queremos criar alguma agitação. E a partir disso, a partir da linguagem que o filme tem, constrói-se os elementos sonores para isso, ou seja, se o filme for um filme frio, escuro e a intenção for essa, então a gente procura ambientes mais carregados, mais ventos, mais coisas assim. Se o filme for um filme alegre, bem disposto, então procura-se mais passarinhos, procura-se coisas mais vivas para dar uma cor mais viva ao filme, é um bocadinho assim. Eu vejo a imagem de vez em quando, mas estou sempre, permanentemente, a ouvir o filme e de vez em quando tenho que fechar os olhos um bocadinho e tentar outra vez entrar no filme. Às vezes perco um bocadinho, então volto e ouço as coisas, ouço os direitos, ouço o que os atores dizem e volto a encontrar o caminho e volto a entrar dentro do filme.